Finalmente chegou a hora de você entender como fazer uma redação UERJ nota 10, de verdade. Sem ter que ficar improvisando, sem ter que ficar cheio de dúvida. Aqui é o lugar que vai tirar todas as dúvidas sobre redação da UERJ e vai te ensinar estrutura, de verdade. Não é difícil. Só que como as pessoas não sabem, acaba que o desconhecido se torna difícil. Mas aqui, no intensivo, tu tá no lugar certo. Eu vou te mostrar que agora, a partir desses vídeos que você vai ver, tudo que você tem que fazer ou que você não tem que fazer pra você conseguir um super resultado na prova da UERJ e passar logo na faculdade e nunca mais ter que se preocupar com vestibular. Ó, aqui, eu vou ser bem honesto com você. A minha intenção é fazer você evoluir o mais rápido possível, com o menos esforço possível. E como é que eu vou fazer isso? Em alguns momentos, eu vou trazer algumas estruturas, que são estruturas coringa, pra você já aplicar na sua redação e já conseguir um super notão na prova. Essas estruturas coringa são para as pessoas, preste atenção nisso, que estão muito travadas na redação da UERJ e precisam destravar. Então, quando eu trouxer um modelo aqui pra você, entenda o modelo como uma forma de você destravar a sua escrita pra você começar a ter um maior desenvolvimento dentro da redação da UERJ. E não vai ter só a estrutura aqui não, tá? No intensivo UERJ, eu também vou fazer a resenha do livro base. Você vai saber exatamente quais são as polêmicas, quais são os temas possíveis. Então, você tá no lugar certo pra conseguir evoluir e fazer esse ano ser o teu melhor ano de vestibular. Chegar lá na prova da UERJ, saber como é que a redação é corrigida, o que tem que ter no parágrafo, o que impressiona o corretor, o que desimpressiona, ou seja, o que desimpressiona, o que você coloca na redação que não é bem visto dentro da UERJ, eu vou te falar tudo aqui no intensivo. A gente tá só começando, eu vou querer que você veja todos os vídeos. Não adianta você entrar num curso e não assistir os vídeos, tem que assistir os vídeos todos, de preferência com o seu papel, sua caneta, e aplicando todas as técnicas. Quem está preparado, eu tô muito empolgado, muito empolgado, e vamos começar porque tá muito bom. Vamos começar agora, ver os próximos vídeos aí. Não perde, não para nunca.